Música Quero ouvir vocês É uma casinha branca que varanda O que cabe o mar de abelha Para ver o sol nascer Eu queria ter a vida assim que é Um lugar que vai ter que dar vontade O que cabe o mar de abelha Tem uma casinha branca de caramba Com o que cabe o mar de abelha Para ver o sol nascer Eu tenho andado sozinho Noel Um pequeno animal um gatinho, um passarinho a gente se põe no pé, se eu devo desarmar no caso do gato é da mãe mas o passarinho é dócil e você é um amigo dócil eu gosto de te conhecer eu percebi a pessoa que você é e todo mundo aqui sabe disso eu não estou puxando braço, a passadinha, tem o que? não precisa mas o irmão meu é um excelente amigo leal, sincero honesto um bom pai um bom esposo um bom avô e eu tenho a gratidão no meu coração você tem o adido você sabe que quando você me convidou para participar da gravação DVD de vocês lembra? dos 20 anos 30 anos de grupo aéreo nós nos conhecemos numa gravadora num projeto muito interessante era um projeto infantil de proteção aos animais exatamente somos todos animais o Manuel é muito tímido você sabe disso e ele chegou e ele chegou para mim com toda a timidez eu disse escuta você não quer ir lá e cantar com as não participar do meu DVD e eu falei poxa mas que isso eu tinha tímido mas é eu estou falando tímido porque ele não tem nada de timidez o mágico não pode ser tímido e ele fez uma mágica comigo ele me prendeu e hoje eu acho que a gente não está de habilidade foi em 2009 2009 né imagina de que eu estava lá em Vitor é e você estava lá exatamente então gente é uma honra para mim estar aqui eu nem estou podendo falar muito porque eu estou de aparelho está me furando aqui para dar um rito para eu falar e para cantar mas ele merece então eu vim não vou me demorar porque eu moro longe vocês sabem mas olha estou feliz de estar aqui com vocês todos e feliz com vocês estarem homenageando a pessoa como Emmanuel parabéns parabéns mesmo de coração e olha viemos eu e a Gianni Carlo que é a minha esposa minha mulher e minha namorada tudo isso junto e a minha paixão eu que apresentei a Gianni Carlo 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 e coisas você fez essa coisa maravilhosa com a ciência são coisas que eu deixo era na radialista eu levei para dar um belo e ali a vida simplesmente um galá de mato verde prova vai para correr ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela obrigado Emmanuel de coração tá